Aqui a situação é tão grave que o esgoto sai até pelas paredes. Todas as tubulações estão comprometidas e durante vistoria, a Sanepar emitiu um laudo. A qualquer momento, o prédio pode vir abaixo. Assim que eu fui intimado da decisão da interdição da carceragem, eu encaminhei todo o processo para a juíza da vara de execuções penais de Foz do Iguaçu. Ela me retornou dizendo que não receberia nenhum preso de Assis. O DPEM está ciente da situação, a polícia civil está ciente da situação, mas até o momento o DPEM não disponibilizou nenhuma vaga, permanecendo inerte desde a decisão até o momento. A sede da polícia civil em Assis-Chetobriã, no oeste do estado, tem mais de 40 anos e nunca passou por uma grande reforma. Já na frente da delegacia, é fácil perceber que a estrutura está comprometida. Neste ponto, funciona um atendimento ao público. Há risco para todo lado. As paredes e o teto têm rachadura. Tudo ameaça desabar. A superlotação da cadeia pública da cidade também é outro problema. Na carceragem, o número de presos está três vezes acima da capacidade. As tentativas de fuga são frequentes e, no ano passado, presos conseguiram sair até pela porta da frente da delegacia. Entramos, acho que umas duas semanas atrás, com uma ação civil pública cujo objeto é exatamente esse, de interditar a delegacia de polícia, com um pedido liminar para que haja, houvesse a interdição imediata. Segundo o Ministério Público, a cadeia é uma das piores do interior do Paraná e a condição do local coloca em risco todos os moradores da cidade. Vários são os pedidos de interdição do espaço, mas, na prática, nada muda e a situação beira o caos. Precisa o Estado tomar essa providência urgente, de interditar efetivamente. Não tem outra alternativa. Daí, como falei, não estamos dizendo só da situação da superlotação, mas do risco de vida também, se vier a desabar a delegacia.